No último vídeo que a gente fez foi gravando vídeos antigos e novos do canal E hoje, e também teve vídeo que comentou ativo, vídeo com conteúdos, comentou Ah, eu quero que você me roje Então a gente tá obedecendo e a gente pesquisou aqui na Netflix e achou o canal Bom, vamos ver E o cara tem 337 inscritos e é de 73 inscritos Em breve vou ter mais vídeos do que isso E tá bom, vamos entrar Não, mano, não sei não Não sei Problema é a JATU Tem trailer, mano O pior é que tem trailer Vamos continuar É, só um segundo É que você precisa destruir o canal João D.P. Ele tá copiando os vídeos de João D.P. Ele fez um vídeo de tal e tal Blá, 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 blá Ah, eu espero até ele comentar algum vídeo Lives que não deram certo Esses vídeos são seus Continuando Vamos reagir Vamos reagir A comentários O canal pararam Porque isso acontece Vamos reagir Ele pediu Então se inscreve no canal Deixa o like Se você escrever Se você escrever hashtag 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 Eu não sei como se inscreve Na descrição tá escrito como se escreve hashtag Peraí, peraí É só isso Peraí, peraí Peraí, que que é isso Eita, mano Eita, mano Eita, mano Que que é isso Desde quando Desde quando você faz vinheta assim na Suécia? Eu hein Continuando Mano, que doido Internacional vinheta MG De 2017 Consegui ele é puro É só ver É só ver É só ver Denúncia Hashtag Nossa, mano Que curto, hein Só salvar esse vídeo curto Mano É só ver Denúncia Deu, hein Créditos pelo áudio Três jornais Créditos pelo áudio Tá bom Blá, blá, blá Blá, blá, blá Aham Eu sei Sim Ah Eu conheço esse cara Gente, eu faço um vídeo mostrando ele pra vocês Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Sim Ele não só tá Ele não só tá copiando seus vídeos Quer dizer Você disse que ele tá copiando seus vídeos Não sei direito Mas ele tá copiando os vídeos do mundo De please E eu não dou o link do vídeo Porque você tem que me ensinar A dar link no vídeo Da Há dois anos que eu fiz o canal Eu fiz o canal E 24 de setembro de 2008 É só isso? Acabou? Mano, eu sinto que isso vai Isso vai me pegar Isso vai pular em cima de mim, mano Mil e no... Mil e novecentos e sete e oito Versão 2 Ah Blá, 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 blá Não quero saber Rede José Mano Mano O que que é isso? Continuando Desde quando dá um nome de rei de José Continuando Nossa A capa do cara tem... Ah Deixa eu dar um rei pra vocês Mano Olha que a cara do cara é gay Mano, parece que ele é gay Continuando É É É É Normal Desde quando... Big Mop Free Fire Vamos reagir a outro seu É todo um vídeo Ah, vamos reagir a qual? Vinheta, sinal, filmes Você tem que me ensinar a fazer essas coisas vocês tem que me ensinar a fazer essas coisas eu não sei gravar vídeo mas eu pensei que tem sinal filmes a globo parede só que com uma câmera então é isso não, 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 é isso não olha o sol, olha o sol o sol não sei se ele está fazendo récord eita mano a vinheta da Wanne 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 cansei nossa, tudo pegando fogo mano, agora essa vinheta é tão fofo olha só aí eu já sinto muito transmissões algum passadas já sei tuturias para algum dia atualizar meu canal vamo ver minha sombra aí, ó vamo mano, os vídeos não são seus drag falso para o Brasil para os azuis play onde nós vamos fazer react em breve em breve em breve pô, mano não quer dizer não quer dizer que agora eu fui trollada pô, mano meu local está suja mano, não dá por favor, não vem eu sou que que é eu sou fã desse artista vamo ver biscoito sensei eu hein, mano que droga é essa estão usando droga muito a gente não sei que tem que ficar por aqui que... VEVO a gente nunca fez react a VEVO quer dizer, vamo fazer um pouco de react ao VEVO já deu tudo foi todos esses fixos aiii continuando VEVO blá blá configurações acessando o VEVO quer saber, eu não quero mais então é isso, gente espero que você goste do canal e a hashtag feliz natal feliz próximo ano no mundo sem graça, não é? já chega, nem é natal mesmo obrigado por tudo e tchau